Essa é mais uma noite sem você aqui O fogo só me traz lembranças, não vou resistir Eu olho e o que vejo só me faz lembrar você Meu bem, que ficou na saudade deixando tristeza e dor também O tempo passa e a noite vai me envolvendo Às vezes lá de fora eu ouço sua voz chamar Desesperado abro a porta penso ser você que vem E mesmo no clarão das luzes não consigo ver ninguém Hoje está fazendo um ano que você se foi Meu bem, 365 noites que você não vem Hoje está fazendo um ano que você se foi Meu bem, 365 noites que você não vem O seu retrato na parede Só me faz chorar Enquanto eu com sua foto vivo a recordar E sempre quando eu olho nela parece dizer Que por toda a minha vida na distância eu vou sofrer Ainda vejo lá no quarto a cama solitária E posso imaginar seu corpo sobre a mesma cama A cama que acendeu a chama que espalhou fogo em mim Deixando o brasa de um passado que se apagará Hoje está fazendo um ano que você se foi Meu bem, 365 noites que você não vem Hoje está fazendo um ano que você se foi Meu bem, 365 noites que você não vem Hoje está fazendo um ano que você se foi Meu bem, 365 noites que você não vem Tchau